Se me visses morrer Os milhões de vezes que nasci Se me visses chorar Os milhões de vezes que te riste Se me visses gritar Os milhões de vezes que me calei Se me visses cantar Os milhões de vezes que morri e sangri Digo-te, irmão europeu Havias de nascer Havias de chorar Havias de cantar Havias de gritar E havias de sofrer e sangrar vivo Milhões de mortes como eu E havias de cantar